Bem pequenininha, fechada, não sei ali se ela está sendo usada, mas está fechada, parece ser bem antiga, aí os bichos Bem tranquilo, não tem como se perder, aqui ó, todos os postes, todos, tem aqui ó, setinha A terra aqui, você vê que ela está escura de estar úmida, mas está bem firme, alguns lugares com buraco, mas está tranquilo Tranquilo, por enquanto está tranquilo E aí galera, o cabra termoso, não é assim Aí ó, cinco minutos de Estrada da Fé, e quem que recepciona a gente? A garoa, mas vamos que vamos Quer moleza, fica no sofá Vamos assim ó, subindo a ladeira e com chuva é para ficar emocionante olha isso rapaz essa foi a subida só para começar eu vim aqui é para isso opa, bom dia aqui é a cachoeira ponte de pedra vamos deixar a motoca aqui vamos ali dar uma olhadinha é isso aí galera, garoinha chata logo na chegada mas vamos que vamos, é preparação para a Transamazânia então tem que ser assim lugar muito bonito, muito bacana show de bola tem que parar aqui, ainda bem que o caminho não é por aqui passa por aqui por baixo agora que a garoa está nos acompanhando motoca ficou aqui só indo daqui da cachoeira ponte de pedra primeira parada mais uma subida, padrão essa está de boa um cascalho ainda ajuda bora aí galera aqui chegamos vamos desviar um pouquinho 3 km é o pico do gavião a gente desvia um pouco da estrada da fé que ela continua para cá vamos dar um pulo lá para dar uma olhada o tempo está nublado não sei se vai dar para ver muita coisa mas já estamos aqui tem que tem que ir lá curtir entrei aqui na parte do pico do urubu pico do urubu é tinha uma cancela ali falando que era 10 reais para entrar mas não tinha ninguém ele tinha uma placa de pagamento no interior do clube não sei se é só para quem pratica o esporte vamos ver daqui a pouco quem pratica os saltos não vai dar para ver nada neblina da bichinha mas o que vale é a presença o que vale é chegar aqui é o que vale é que o que vale é que Se liga galera É só pra falar que eu vim Porque eu sabia que não ia Não dar pra enxergar nada Ah galera Eu nem vou entrar Estacionamento de moto Mas Não dá nem pra enxergar Eu vim mais pra Pra falar que eu cheguei aqui Bora descer Que agora vai ter que ser bem Na cautela Galera eu passei ali Naquele primeiro Aquele primeiro riozinho Ele tava bem cheio Eu achei que eu tava gravando Mas Tinha acabado a bateria Eu troquei agora E aí eu não passei pelo riozinho não Passei pela lateral Ele tava muito cheio Pegando a lateral Tem uma pontezinha estreita Só que moto passa Aí passei ali Devagarzinho Quem eu vi passando por ali Toma um energético que eu trouxe Porque eu tô acordado aí das quatro A capelinha aqui Sagrado coração de Jesus Toma um Um energético É isso aí galera Paramos aqui na capela Sagrado coração de Jesus Motoka tá aqui Cara Tá assim nublado Dá uma garoinha Mas tá Tá bem bacana O tempo tá gostoso Bem sossegado Encontrei três Pelegrinos a pé agora Mas muito sossegado Motoka tá indo muito bem Testando aí os alforje Né Pra Esse é só o teste Pra nossa grande expedição aí Na Transamazônica Né No caminho da fé Só o início já Já deu pra brincar Numas ladeirinhas aqui Com garoa Foi Show de bola Bora É isso aí galera Tá dando pra filmar muito Com a GoPro Por causa da chuva Mas já chegamos aqui em Andradas Paramos pra tomar uma água E O tempo tá assim Pelo jeito a chuva hoje Não vai dar trégua não Vamos lá É isso aí galera Estamos passando aqui por Um Confidentes Primeira cidade Bastante chuva Chuva O tempo fechou Chuva caiu Mas tá sendo Vigorante Sem muita imagens Bonitas Porque o tempo Tá fechado Mas mesmo assim Falar pra você Que quando Tem um trecho Sem nuvem É muito bonito É muito desafiador E É impressionante Como A gente sente Deus Perto da gente Então Bora lá Igreja Igreja de Andradas Eu não vou parar Pra tirar foto Por causa da chuva Mais cidadezinha aqui Bem bacana Bora rodar Saindo de Andradas Primeira cidade A gente já pega Esse Trechinho aqui Bem chato Porque tá Bem liso Dá uma viradinha Aqui A moto já Samba De traseira Bem liso Mas é porque O pessoal Tá preparando Pode ver que eles já Fizeram as laterais Ali Eles vão asfaltar Aqui Tinha uma placa Ali De Dar as obras E tudo Querendo ou não Mesmo com a dificuldade Da chuva É Eu acho que A natureza O barro A terra O cheiro do mato São coisas que Nos conectam muito A Deus Pelo menos Para mim E aqui Você nem precisa Usar GPS Porque É tudo Muito bem Sinalizado Sempre tem As setinhas Amarelas Novo poste Aqui Tá vendo Um lugarzinho Bom Para acampar Aqui Já tem um trechinho De asfalto Não vai durar Por muito tempo Não é Mas Bora lá É isso aí galera Seguimos aqui A garoinha Tá bem fininha A estrada Ela muda Constantemente A questão Da terra Às vezes Ela tá Um barro Avermelhado Bem liso Às vezes Já fica Um chão Batido Mais claro Cheio de pedrinha Mas Está tranquilo Cara Se com chuva Se com chuva Tá assim No seco De boa É Cautela aqui Assim ó Nessas ladeiras Né Reduzir Por primeirinho Vai que vai Pra no retrovisor Nesse trecho Eu encontrei Bastante carro No primeiro trecho Eu não encontrei Ninguém Só três Pelegrinos A pé Agora Nesse trecho Aqui Constantemente Encontro Carro Então Toma cuidado Ó Aqui já tá Barrão Vamos aproveitar E vamos pela pedrinha Aqui ó Tá vendo A moto já Sambou Mas Meu É Cautela O pessoal Ali Da pousada Oasis É Falou pra mim Tomar cuidado Só no morro Do sabão Descer devagar Porque tem umas valetas Bem brutas Mas Vamos assim Sem pressa Apagarzinho Sossegado E ó Paisagem Cara Sensacional Mesmo Tempo assim É Eu só tenho a agradecer A Deus Eu não posso Reclamar De nada Se Deus Quis Assim O tempo Assim É assim Que vai ser E Vou receber Minha porção Do mesmo Jeito Tô sendo Abençoado Do mesmo Jeito E é Igual A nossa vida As vezes A gente Passa por Algumas Dificuldades As coisas Não são Fáceis Nem sempre A vida É um asfalto Assim As vezes A gente Pega uns Trechinhos De barros De lama De dificuldade Mas aí Que tá A diferença Quando a gente Tem fé E a gente Confia em Deus A gente Vence A gente Segue E a gente Sobrevive E mais importante Do que Sobreviver É viver Tem gente Que pode virar Aí pra me Falar Você tá louco Tá chovendo Volta pra casa Se Deus Colocar uma barreira No meu caminho Que eu não Possa Passar Tudo bem Mas Vou desistir Não Agora Deus Que tá me guiando E me levando Ainda bem Que tá Asfaltada Essa subidinha Porque Se não tivesse Rapaz Aqui é plantação De quem? Do que? Quem sabe Fala É café? Não conheço Muito Mas parece Mirante O senhor Das alturas Vamos parar Aqui Tirar uma fotinha Tudo é possível Aproveite a vida A cada momento Passa rápido Demais Ai ai Vamos tirar Uma fotinha Aqui Olha isso Galera Mais uma Capelinha Na cena Das graças Sorria Tudo vai dar certo Seja grato Só em alto Acredito no amor Tarefa do dia Ser feliz Olha isso É que estamos Aqui Vamos tocar Ao estado Só o começo Cara Depois eu vou mostrar Para vocês Mas Olha o Oforge Depois eu vou mostrar O que a Max Aprontou Eles acertaram Na mosca Em que estão A estrada de terra E os alforges Eles fizeram Uma sacola interna Para você chegar no hotel Tirar a sua roupa Com a sacola Não precisa tirar os alforges Os alforges vão estar muito sujos Como que você vai levar isso daqui Como? Como que você vai levar isso daqui Para o hotel Então a Max Acertou em cheio E Se liga Sorria Tudo vai dar certo Seja grato Só em alto É isso meu amor Para a família Ser feliz Sensacional isso aqui Agora que A gente tem que rodar Ir 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 Legenda Adriana Zanotto